Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero colocar pra vocês agora o relato de um ex-escravo da Ilude. Um ex-escravo da Ilude. Talvez você esteja aí ansioso esperando o seu décimo terceiro, ansioso esperando o seu dinheirinho, as suas férias, talvez, né? E talvez você entrou numa barca furada. Te convidaram pra você mudar de vida. Convidaram você pra você mudar a situação da tua vida. E lá você foi nesse lugar que te falaram, e lá o pastor, ele mandou você pegar a mão de Deus pra levar um sacrifício. Você caiu numa barca furada. Você foi pego, você foi pego também pelo larápio. O Didi. O Didi. E outra, eu quero dizer pra vocês que eu estarei fazendo uma live. É isso mesmo. Estarei fazendo uma live no meu canal do YouTube. Daqui uns três ou quatro dias, eu ainda vou pegar e vou ver qual será o dia. Eu vou colocar, vou anunciar pra vocês, pra vocês ficarem ligados. Principalmente você, pastor. Principalmente você, obreiro. Membro da Ilude. Você que fica defendendo o Didi. Você que defende ele. Eu vou provar pra você, eu vou provar pra você que este homem, ele não tem absolutamente nada a ver com o Deus que ele diz que ele serve. Nada. Eu vou provar pra você, eu vou provar com uma simples coisa. Eu vou colocar você pra pensar. Ou você não pode pensar. Eis a questão. Vamos ver, vamos ouvir este relato de mais um ex. Escravo da Ilude. Tá bom? Vamos ouvir. Olá, Marcelo. Eu vim aqui contar meu relato. É uma forma de encorajar outras pessoas a tomarem decisões. Se quiser sair da instituição. Muitas vezes a pessoa não sai por medo. E também me sobrevia esse pensamento. Eu fui obreiro na instituição por 22 anos. Entre obreiro e membro, 23. Já saí, já vai fazer uns dois meses. E o que me motivou a sair inicialmente foi o posicionamento político da igreja. Porque os deputados da igreja têm um apoio, atualmente um apoio ao governo. E esse governo vai de encontro às ideias que eu acredito e o estilo de governar dele. Voltado principalmente para as pessoas que têm mais poder aquisitivo e exclusão das pessoas mais pobres. E também a questão dele ser um governo privatista. Uma vez que eu sou funcionário público, então como é que eu vou apoiar deputados que apoiam um governo que faz nessa linha? Então eu falei assim, eu vou sair porque eu não sou uma hipócrita de estar... Não vou votar nesses candidatos mais. E eu não vou fazer parte, vamos dizer assim, do corpo. Uma vez que eu votar contra. E eu sou assim, quando eu decido uma coisa, não vou, não vou e acabou. Então eu não queria ser aquela ovelha, vamos dizer assim, diferenciada. Porque eles sempre questionam quem vai apoiar, quem vai votar. E eu não ia levantar a mão então na urna, eu não ia votar. Então eu achei aquilo ali como questão de ética minha, sair. Então eu aproveitei, tentei várias vezes e busquei uma forma mais prática que foi mandar um áudio. Assim como eu estou fazendo para você, mandar um áudio para a direção da igreja que eu participava, dizendo que não ia estar mais lá, fazendo parte do grupo. Então, mas, independente dessa decisão partir de um viés político, eu já vinha ao longo dos anos questionando muitas coisas também. Como a maioria relata aqui, é a mesma coisa. As pressões para adquirir livros, para adquirir as coisas. Então eu sempre achava isso, de uma certa forma, um pouco absurda. Ou absurda, agora eu vejo que é absurda muito, um pouco. A forma, então, de pressionar as pessoas a adquirir três, quatro livros, dizer assim, ó, você tem que comprar três livros, você tem que comprar três CDs, você venda. Na verdade, ele jogava na mão da gente e quem não conseguia vender, comprava, né? Então, como era o meu caso, a maioria das vezes eu comprava. Ou conseguia vender para algum colega de trabalho e tal. Mas, na maioria das vezes, é o que comprava. Então, assim, quando eu saí, aí sim eu vim, a minha ficha caiu. Porque eu vi o quanto eu era manipulado, eu sofria bullying, vamos dizer assim, né? Não sou eu, mas os obreiros em si, os outros obreiros. E aí eu fui processando tudo o que aconteceu comigo ao longo desses anos com outros obreiros, né? Então, é complicado. Às vezes a pessoa critica, ah, porque vocês ficam tanto tempo nessa instituição e não sai isso, o que, isso e aquilo. Hoje é fácil falar. Mas você que entrou, a pessoa que entrou, assim como eu, na década de 90, onde a igreja tinha, de uma certa forma, ainda um trabalho, vamos dizer assim, que despertava essa coisa toda, esse cuidado que a gente achava que tinha e tudo. E é difícil, porque você é doutrinado a respeitar, né? Você é doutrinado a dizer, olha, cuidado, tema o homem de Deus. Então, com o homem de Deus a gente não se discute, entrega na mão de Deus. Então, isso tudo faz com que você crie respeito e, às vezes, poxa, eu estou mal, eu estou isso, estou com maus olhos, maus pensamentos. Como relato, não é fácil. A pessoa, quem nunca entrou, acha que é fácil sair, não é. A não ser que a pessoa não tenha mergulhado de cabeça. Mas quem mergulhou de cabeça, é complicado sair, porque sobrevém vários pensamentos a respeito. Então, assim, quando eu saía, eu fui verificando, analisando outras coisas, outros pontos, que hoje a gente tem essa maturidade para pensar. Então, outra coisa também que chamou a atenção foi com relação ao filme. aos filmes, né? Desde os Dez Mandamentos até o Nada Perder. Então, a gente viu, quer dizer, essa sana para ser o primeiro filme mais assistido, que foi os Dez Mandamentos. Então, a gente viu, na verdade, que era uma competição de exposição. E não o Ganhar Almas, como muitos estavam pregando. Então, aqui mesmo teve obreiros que assistiram 15 vezes os Dez Mandamentos, 20 vezes. Eu assisti só duas, porque eu não tinha paciência e também eu tinha outras obrigações a fazer. Então, aí veio o Nada Perder um. Eu assisti duas vezes também. E o No Nada Perder dois, que foi a gota d'água. Quando eu vi a gente fazendo venda de cupons, cupons de carro, cupons para lanche, café da manhã. Eu vendia mungunzá, fazia mungunzá e vendia no trabalho também para gerar dinheiro, para ajudar na meta, que a gente tinha uma meta mensal, eu era responsável de grupo, nós tínhamos uma meta mensal. Então, aí foi que eu descobri que, quando o responsável da igreja falou assim, olha, está passando um filme, Nada Perder dois, os ingressos estão aqui para vocês, foram doados por empresários da igreja. Aí eu, como assim doados por empresários da igreja? Fomos nós quem compramos esses ingressos? Pagamos por esses ingressos? E os créditos vão para os empresários? Quer dizer, aí eu falei assim, poxa, aí é complicado. Então, já foi, juntei uma coisa com a outra. Eu juntei essa questão da política também, aí eu falei, eu decidi sair. E aí, também uma coisa que já tinha me chamado a atenção há um tempo atrás, teve um vídeo, na época da Fogueira Santa, de 2018, final de 2018, que mostrava o bispo falando de Israel, de um monte aí que... Agora eu descobri também que esse monte não é o Sinai, é um monte aí qualquer, né? Não sei, em Israel, sei lá onde é, no Egito, não sei. E aí ele falava, inclusive, e o bispo Romualdo chegava próximo dele. Ele estava falando, e o bispo Romualdo chegou como se fosse aquela pessoa estranha. E eu notei aquilo, eu fiquei assistindo o vídeo, porque eu sou muito perceptivo das coisas, assim, eu gosto dos detalhes. E eu vi ele encostando, assim, como se fosse alguém enxerido, e o bispo falando, 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 e ele sem chamar, porque o normal era, chegou um bispo próximo, ele nem aqui, fulano de tal, e aí assim, assim, atado na fé, não sei o quê. Com ele, não, foi diferente. Eu falei, rapaz, esse daí não era o bispo que ia substituir o bispo Macedo, porque ele foi tratado dessa forma. Então, aí foi que eu descobri, aí eu futuquei a internet, que um colega meu já tinha falado, que estava tendo essa briga, né, deles e tudo. Então, aí eu descobri que ele estava envolvido em vários desvios, a igreja estava queimada na igreja. Quer dizer, eu falei assim, aí fica complicado você ver um bispo, né, que só faltava condenar as pessoas se fizesse alguma besteira, e ele envolvido até o pescoço em várias situações. Então, assim, aí eu, poxa, é complicado, né? Então, quando veio, estourou a bomba do bispo Romualdo, veio a questão do jejum de Daniel, e aí eu falei, ah, isso aí é uma cortina de fumaça. Então, fui juntando, fui ficando, segurei até mais um tempo, depois dessa situação e tudo, do bispo Romualdo, né, mas eu já estava desconfiado de muita coisa. Aí eu comecei a ter outra visão, a enxergar de outra forma, e de um tempo para cá, toda reunião é um envelope, é um propósito. Aí eu falei, meu Deus, aqui a gente não tem nem... Olha, eu não pegava nem mais envelope de participar das reuniões, um ou outro que eu pegava, por quê? Eu falei, não, eu já estou dando tanta oferta para livro, para cupom, dando tanta oferta para cupom, para cobrir cupom, para cobrir livro, para fazer projeto social, porque eu era responsável pelos projetos sociais, um, dois, né, que era de levar sopa para o pessoal, depois eu levei, participei de outro projeto, que era para levar as comunidades. Então, eu arcava com boa parte do material, muitas vezes do meu bolso, então eu falava, não, eu já ofertei, mas a gente via que era todo dia. Então, e aí, aqueles obreiros, coitados, que não tinham condições, ficavam com a mão na cabeça. Então, assim, aí você sai, quando você começa a... Quando você sai, você começa a enxergar, né, realmente que você vive sob um controle, né? Então, também já estava chateado com o... Obreiros em focos, né, que eu sempre achei que aquilo ali, usando as pessoas, um demônio, para pregar em televisão, para colocar medo. Eu falei, não, quem tem que me ensinar a palavra, eu tenho que aprender a palavra através da Bíblia, a direção de Deus. Não é demônio manifestado que fez isso, que fez aquilo, que vai fazer com que eu permaneça nos caminhos de Jesus. Então, eu achava isso um absurdo, sempre achei, né? E aí, eu já tinha também deixado de assistir. E aí, quer dizer, eu falava, não, não vou assistir um programa que fica botando o diabo para falar, para gritar, para amedrontar. Eu não posso seguir a Cristo com medo. Tenho que seguir a Cristo por amor, pelo sacrifício dele na cruz. Então, aí, quer dizer, foi juntando várias coisas, e quando você sai, aí que você nota verdadeiramente, você enxerga, né, o quanto você foi vítima, né, vamos dizer assim, de bullying, de pastores, pastores chegar para você e dizer, quanto é que você vai fazer voto de cegueira, anta, como já aconteceu, chamar individualmente, para confirmar voto de valores. Pastores pedir cheque predatado a mim. Como eu citei um exemplo, eu falei, ó, pastor, eu mostrei para minha esposa que eu posso gerar um valor vendendo coisas no trabalho, e eu já tinha um trabalho fixo. Ele, ah, então deu um cheque logo predatado, como se fosse antecipado desse valor. Quer dizer, aí você vê hoje que isso tudo era o quê? para bater meta, né, já foi chamado para dizer, olha, eu era responsável de um grupo, olha, chama aquele grupo de teatro, chama aquele grupo tal, que eu estou vendo aí que eles não estão participando da fogueira. Quer dizer, ele notava que as pessoas, obreiros, seja membro, não estavam na campanha da fogueira. Então, pedindo para mim, para que eu persuadisse eles a participarem. Então, quer dizer, hoje a gente começa a enxergar quantas situações, né, que a gente aparentemente acha normal, normal, ah, esse aí pastor é maldoso, é malicioso, porque eles pregam isso. E hoje você vê, quando a gente sai, que a coisa é generalizada, está institucionalizada, né, a postura, infelizmente, pode ter um ou outro pastor aí que prega ou tem ainda intenção, mas é muito difícil hoje. Então, assim, quando você sai, é o que você vê, né? Então, eu tive que fazer uma cartinha aqui para botar todas as coisas, algumas coisas, porque é muita coisa que a gente passa. Já vi pastor humilhar a obreira na minha frente, dizendo que ia arrancar o demônio do corpo dela, porque só porque a obreira tentou se justificar, não foi nem grossa, foi se justificar. O pastor fez uma grosseria tão grande que a menina quase fica depressiva. Quer dizer, se não fosse o apoio da gente, dos outros obreiros, a menina ia cair no mundo, vamos dizer assim, né, sair de vez, mas a gente conseguiu contornar a situação. Então, cansei de fazer cesta básica para obreiros. A maioria dos obreiros, eu participei de quatro igrejas, a maioria, a maioria, 90%, tudo, 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 financeiramente derrotados, carentes, necessitados mesmo, mas estão ali se sacrificando, sacrificando, fazendo as coisas, dando a sua vida em favor de uma obra que eles estão dizendo. Então, quer dizer, é muito, muito, muito triste você ver que o tempo todo que você está ali, você perdeu, né, sendo enganado de uma certa forma, porque a gente acredita, né, mas o dia todo eu tirei a lição, né, e hoje eu continuo firme, não tenho medo, medo mesmo, né, estou buscando a Cristo, isso aí agora, assim, com a mente aberta, para não cair nessas enganações, né. Outra coisa também que me chamou a atenção, quando eu decidi sair da igreja, minha esposa falou assim, ah, como é que pode, a gente vai sair da igreja, a gente vai para o inferno, eu falei assim, meu Deus, se você, uma pessoa que já tem tanto tempo de igreja, ter esse pensamento, quer dizer, sair de uma igreja, você está achando que está largando o Cristo, então você não se converteu a Jesus. Então, quando eu falei isso, que ela me deu esse retorno, Marcelo, aí, foi agora, aí o senhor já tinha mais certeza que eu queria sair, aí foi que confirmou, eu falei, não acredito que em 20 anos, você ainda tem medo de sair da igreja, porque o terror é muito grande, se você sair, o diabo vai lhe pegar, uma pessoa que saiu, uma amiga minha que saiu, o pastor falou que todos os demônios que ela expulsou ia entrar no corpo dela, ela ficou seis anos fora da igreja, depois debandou para o mundo de vez, foi o que aconteceu, vamos dizer assim, eu não sei da vida dela e tudo, mas pelo que ela me contou, quer dizer, são ameaças veladas para você ficar na igreja, então eu falei assim, eu não posso estar em uma instituição, que eu sou prisioneiro dela, para eu viajar, eu tenho que pedir autorização, quer dizer, era assim, tinha pastores que cobravam, eu deixei de sair, para ir para o aniversário, um evento do meu cunhado, até hoje isso eu não esqueço, porque o pastor, não, vocês vão viajar, só cuidado a estrada, e ameaçando, porque tinha um outro evento da igreja, olha que já tinha participado, uma semana anterior, de um outro evento, quer dizer, você não tinha que ficar à disposição, então você vê várias situações, que realmente é uma escravidão, então eu falei, não, Jesus não chamou para colocar esse julgo, eu já estava meio disperso assim, ultimamente, não estava mais seguindo a linha risca, ia quando dava para as reuniões também, cheguei a um ponto assim, eu não quero nem saber, vou viver minha vida também um pouco, mas é complicado, tem obreiros que hoje, até hoje estão lá, quando eu saí, o obreiro falou assim, é, quem banha a mão no arado, não é para trás, eu falei, não, eu não sirvo a homem, eu não sirvo a igreja, eu sirvo a Cristo, então para eu trabalhar, não preciso de uma igreja para trabalhar, não preciso de uma instituição para trabalhar, o evangelho é pregado de boca a boca, então, quer dizer, eu já fui trabalhando isso em mim, para quando saísse, que eu já tinha certeza, que essas questões, né, iam acontecer, então, isso aí é um relato do que aconteceu, eu quero dizer para as pessoas, que estão assim, querendo sair, saiam mesmo, não tenham medo não, e faça como eu, não quer ir lá na igreja, para não ser convencido, convencido a ficar, se bem que no meu caso não seria, passa um áudio, se você tem alguma coisa, e quiser dar uma satisfação, porque tem uns que não estão, a gente não deve nem satisfação, então, quanto mais, eu falei, se a partir do momento que eu devo, que eu tenho que dar satisfação para as pessoas, porque que igreja eu quero continuar, eu falei, meu Deus, isso aqui, eu estou sendo um prisioneiro de uma religião, e eu não posso, não é isso que eles falam, para a gente usar a fé inteligente, foi o que eu fiz, usei minha fé inteligente, mandei um áudio, dizendo que eu não ia participar mais, e um abraço a todos, goste quem goste, se quiser falar comigo, fale, se não quiser falar, não fale, não dependo, meus laços afetivos, não estão só dentro de igreja, estão em vários lugares, então, tranquilo para mim, então, é isso que eu quero, você saia, não tenha medo não, se você quiser ir para outra igreja, não sei o que você queira continuar, é um direito seu, mas, se você está ouvindo esse áudio, e você quer sair, não tenha medo não, meu irmão, é sair, procurar se manter com Cristo, se você tiver medo de sair, aí é uma prova, de que você realmente não encontrou, com o verdadeiro Salvador, entendeu, então, um abraço aí para todos, e aí está meu relato, eu sei que tem muita coisa para falar, mas, já tem um pouquinho extenso, certo, e aí, um abraço a todos, está aí, tire as suas próprias conclusões, eu vou dizer para você, saia deste lugar, saia, enquanto há tempo, se você quer ter vida, se você quer ter vida, para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude, tá, aqui nesse canal, são histórias, que nós iremos contar, tá, da Ilude, histórias, histórias da Ilude, se o chapéu servir para muitos, eu não posso fazer nada, mas, são histórias, e eu vou provar para você, em uma live, vou provar para você, que esse homem, que você defende, o Didi, mais cedo, eu irei mostrar, tá bom, um forte abraço, e até o próximo vídeo.